E amanhã é comemorado o Dia do Índio. Eles habitavam o Brasil antes mesmo da colonização feita pelos portugueses e por isso, claro, fazem parte da nossa história. Hoje nós vamos acompanhar como vivem os índios de uma aldeia aqui da região. E mesmo diante da modernidade do mundo contemporâneo, a tribo consegue preservar os costumes dos antepassados. Dona Conceição tem 57 anos de idade e é uma índia da etnia caingangues. Foi nesta comunidade indígena de Braúna, localizada a cerca de 500 quilômetros de São Paulo, que ela cresceu e decidiu formar a família. Aqui é mais sossegado, né? Nunca teve vontade de sair daqui? Não, nunca teve. A aldeia onde ela vive é administrada pela FUNAI, Fundação Nacional do Índio, e é uma das mais modernas do país. Escola, quadra esportiva e tecnologia à disposição de todos. Nós, em casa, nós temos computador, nós temos... É, tudo tecnologia nós temos, porque senão a gente vai ficar para trás também, né? Então nós temos que ir, nós temos que andar junto, trelado, lá de fora. Na sala de aula, a cultura indígena ganha espaço entre as matérias convencionais, como português e matemática. Aprender a língua dos antepassados é fundamental para eles. A escola tornou-se um centro de referência na questão de rememorar, de buscar as suas origens, de manter essas origens, de fazer um resgate, a gente diz assim, porque muitas vezes está muito esquecido, mas assim, de revitalização, digamos, melhor, da língua materna de cada etnia. Nós temos índios nas universidades, né? Nós temos índios trabalhando nas fábricas, em Birigui, por exemplo, no setor calçadista, nós temos índios aqui na usina sucareira ou nas roças, né? Mas assim, se você olhar para ele, você vê que ele é diferente por conta da fisionomia, mas para ele, ele tem a sua identidade, não só a exterioridade, mas ele tem a alma, a alma de ser guerreiro, de ser indígena, e ele tem orgulho, e está recuperando mais ainda esse orgulho de ser índio terena, índio cangangue, ou seja, de qual etnia for. O rosto pintado não é rotina por aqui, mas a ação faz parte da comemoração de uma data de muita importância para a comunidade, o Dia do Índio. No pátio, as atividades incluem muita dança, alegria e festa. Na aldeia, vivem duas etnias indígenas, Terena e Caingangues, que estão há aproximadamente 100 anos em Braúna. Márcio é Terena e explica que as duas etnias são bem distintas, e tanto uma quanto a outra tem destaque na instituição de ensino. Os Terena parecem mais com os orientais, certo? Então, é a nossa característica. Nós adoramos os astros, a lua, o sol, o vento, né? Nós, quando bate um vento em um diferente lugar, a gente já sabe o que vai acontecer. E a comida também é diferente? É super diferente. Entende assim de bom que você poderia sentar na comida? Na comida Terena, tem dois, é feito de mandioca. Já Carlos é da etnia Caingangues. Aqui, ele confecciona roupas para os alunos que retratam a história do povo dele. Na etnia Caingangues, a gente trabalha bastante a língua, né? Que é da etnia Caingangues. E o... Tem o milho preto, que também é uma comida típica que nós usamos. E a gente está trabalhando até na sala de aula, com os alunos, preparando um bolinho. E é uma comida típica nossa, que os mais velhos utilizam, e até hoje nós utilizamos ainda. A aula de artesanato é uma das mais requisitadas por aqui. A gente ensina os colares, os brincos, tudo que um índio usa no dia a dia. A pequena Ariadne, de 7 anos de idade, fica concentrada na hora de fazer os colares. A menina, que é de origem Terena, veio de uma aldeia do Mato Grosso do Sul. E aqui, encontrou muito aprendizado. Aprendi bastante coisa, ler, estudar direito, escrever. Bom, eu era de lá de Mato Grosso, lá da Caxeirinha. Meu pai é Guató e minha mãe é Terena. E eu amei essa escola, ele é muito querido pra mim. Eu gostei dos meus professores, meus colegas que estão aqui. E são muito legais pra minha vida. Os jogos, as brincadeiras, tudo vem ao encontro com a história da aldeia. Preservar as origens vai ser sempre o lema por aqui. A pintura corporal, chamada de grafismo, é uma expressão marcante do povo indígena que aqui eles tentam preservar. Adriana, o que significa essa pintura no seu corpo? Essas pinturas que estão no meu corpo, são o que meus vôs, a minha avó falava, são o mar correndo e os peixes passando, nadando dentro da água. Você acha legal isso? Acho legal e muito importante pra nós. O que significa da nossa cultura. Isso daqui é da etnia Terena. E você quer pintar em mim então? Vamos lá? O orgulho de ser índio é nítido em cada olhar. Diante de tudo que envolve o mundo contemporâneo, Adriana gosta de ter na memória quem ela é verdadeiramente. Aqui dentro a gente quer, queremos cultivar nossa cultura, queremos continuar com ela sempre sem morrer. Você é uma índia? Com certeza, com muito orgulho. Não, 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 não. Amém.